Agora nós vamos proceder à montagem do ambu. Na aula passada nós desmontamos, agora nós vamos montar. Aqui, como vocês podem observar, o ambu está todo desmontado. O ambu, o ressuscitador manual. Primeiramente, a montagem da máscara, a máscara do paciente. E nós vamos encaixar, novamente, a parte de silicone. Vocês lembram que eu havia dito que tem essa parte rígida, de um plástico mais rígido? E tem essa parte mais molinha da máscara, que é de silicone. Então, nós vamos encaixar a parte de silicone na parte da máscara de plástico mais rígido. Na segunda parte da máscara. O segundo passo é montar a válvula do paciente. Qual é a válvula do paciente? É aquela que vai se conectar à máscara. Lembrando que a válvula do paciente tem a parte inferior, a parte superior. E tem também a membrana bico de pato, que vai ficar na parte inferior da válvula. O que você vai fazer? Você vai tentar posicionar a membrana bico de pato da melhor forma, de modo que ela não fique dobrada. E este é o momento para você vasculhar também a integridade na membrana do bico de pato. Ver se ela está íntegra, se não tem nenhum furinho, nenhum rasgadinho. Porque isso vai fazer com que o ambu fique desfuncional e não cumpra a sua função. E aí você vai enroscar ambas as partes da válvula do paciente. A inferior e a superior. Quando a válvula do paciente estiver pronta, montada, você vai conectá-la à máscara facial. E aí o conjunto válvula-máscara vai ser conectado à bolsa de ar, ou bag. Agora nós vamos conectar à válvula inferior, que não é a do paciente. A do paciente nós já conectamos. É aquela que fica próxima à entrada de ar. E você vai pegar essa válvula e vai introduzir a parte interna dela dentro da bolsa. E vai enroscar com a parte externa. Em seguida você vai conectar a pré-válvula, que é essa aqui. A pré-válvula do reservatório de ar. E, após isso, o reservatório de ar. Que é essa bolsinha aqui que vai encher de oxigênio. Pronto. Seu ambus está montado. Só que essa apresentação aqui, gente, ela não está ligada a nenhuma fonte de oxigênio. Então ela vai oferecer oxigênio a 21%, que é o mesmo que eu estou respirando, que você está respirando, que é a 21%. Para você oferecer ao seu paciente 100%, você precisa introduzir aqui nesse local, aqui nesse pininho. Você precisa conectar uma conexão, uma borracha aqui. E ligar essa borracha a alguma fonte de oxigênio, alguma rede de oxigênio. Seja um torpedo de oxigênio ou uma rede de gás fixa. E aí você vai ficar com o seu ambu pronto para ser usado em intercorrência, em uma parada respiratória ou em uma queda brusca de saturação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe uma curtida aqui. Se você tem alguma dúvida ou já passou por algum problema com o ambu, comente aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima. E aí